Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Tavana Zara e está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um jogo que eu nunca trouxe aqui no canal, mas eu gosto bastante desse jogo, que é o Among Us, gente. Esses dias lançou o novo mapa que eu não vi, eu não assisti nenhum vídeo. Eu vou ver em primeira mão aqui com vocês e eu estou muito ansiosa, lançou faz umas semanas aí, eu acho. O mapa se chama Airship, eu não sei falar, mas é isso aí mais ou menos. É o quarto mapa do Among Us, eu estou muito ansiosa, eu vou jogar aqui sozinha com vocês. Primeiramente eu vou entrar no modo tester, né, só pra gente explorar primeiramente o local, pra ver como é e depois eu entro em uma partida pra gente jogar, beleza? E é isso, eu estou muito ansiosa. Então, antes de tudo, não esquece de deixar seu like se você gosta de Among Us e quer que eu traga mais vídeos de Among Us, tanto com amigos, como no modo online, assim, né, que eu jogo com pessoas aleatórias. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então agora, parte de jogar! Olá! 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 Ok, eu vou apertar agora em flip-play, eu não sei falar muito bem. Vou apertar no novo mapa e a gente agora vai dar uma explorada, lembrando que só tem a gente aqui, tá, gente? É uma sala pra tester, né, pras pessoas testarem e aprenderem. É mais uma sala pra gente aprender a jogar, então eu vou usar ela pra esse, entendeu? Já tô vendo aqui que é bem diferente, ela é bem grande, ó. Eu vi... Ó, é bem grande mesmo, é bem diferente. Primeiramente, a gente vai ver como tripulante... Deixa eu colocar todas as tasks pra mim fazer? Pronto, eu coloquei todas as tasks, olha o tanto de tasks que tem aqui. Vamos começar, então, a fazê-las. Ó, tô vendo aqui que tem uma vibe bem diferentona do que a gente normalmente... Que eu normalmente costumei, né? Aqui tem umas armas, que já é task nova, a sala também é nova, né, é diferente. Gente, o que que eu fiz? Aqui é a task de download, que é normal. Ah, entendi, tem que colocar as armas no lugar. Ok, task completa. As tasks que eu já conheço eu não vou fazer, tá, gente? Eu só vou deixar aí normal. Aqui tem a task que eu já conheço, que é a do download. Aqui, ó, será que essa é nova? Essa é nova, não tinha visto não. O que que eu tenho? Ah, não entendi muito bem, não. Tem que encaixar o negocinho ali no lugar. Aqui a gente sobe, download também, tem muito download aqui. Ah, que bonitinho, gente! Olha os Among Us com as roupinhas. Aqui tem outra task nova. Que isso? Tá, a gente tá limpando. É, é uma task só de limpar mesmo. Aqui tem uma task. Não consigo fazer, peraí. Acho que é aqui, né, que a gente faz. Não, aqui é download. Tem um, aqui, consegui. O que que a gente tem que fazer? Ah, tem que montar o personagem, entendi. Igual tá ali em cima, tá? Com o chapéuzinho, com esse negócio aqui, que é o negócio de tampar. E essa roupinha aqui. Tá, entendi. Essa task é de montar o personagem. Eu acho que é isso as tasks, né? Vamos subir agora. Tem uma escada pra subir, gente. Olha, vai subir na escada! Aqui é o botão, né, quando a gente começa. Vamos descer a escada. A gente acha que é muito bonitinho descer na escada. Aqui tem task nova. Vamos ver, que isso? Ah, a gente passa pro outro lado. Que diferente. Tá, deixa eu seguir aqui reto. Nova sala também. Tem várias novas salas, né, na verdade. Acabei a task? Acho que sim. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu acho que é pegar um livro e colocar nas prateleiras. Eu acho que é isso. Os livros não, né? As pastas. Tá, por aqui eu acho que acabou, né? Não consigo fazer mais nada. Então, eu acho que aqui foi só essa task mesmo. Ah, aqui tem outro local. Acho que não dá pra fazer nada. É, não dá pra fazer nada. Tem banheiro. Ah, tem uma privada. O que a gente faz aqui? A gente não tá desentupindo a privada, não, né? A gente não tá, não, né? Fazer rápido, eu acho. É, tem que fazer rápido. Já vi que tem muitas tasks novas. Aqui, ó. Tem outra task nova. Do lixo. O que é que tem que fazer? É isso? E essa daqui? Eu acho que é... É só puxar pra baixo, não é? Eu não entendi essa task. É isso? É, eu acho que eu acabei a task. Eu acho que era só isso mesmo. Pra cá tem mais task nova. Tem que parar o número que tá ali no papelzinho. É. Eu fiz a task. Como eu fiz, já é outro dos dentes, né, gente? É outro assunto. Gente, tem muita sala nova aqui. Tem uma... Tem uma cozinha. Na Monguels. Tem uma cozinha agora na Monguels. O que eu tenho que fazer? Tem que montar um lanche. Beleza. Tá, primeiro... Aí é o hambúrguer. Aí é o alface. E aí é o tomate, tá? O alface. Colocar um só. Tomate. E o pão. Tá certo? Não, porque não tá certo. Aê, conseguimos. Montamos um lanche. Agora eu vou entrar numa sala e jogar com as pessoas, tá, gente? Porque aqui o mapa é muito gigante. Provavelmente tem muitas tasks ainda que tem aqui pra fazer, né? Ó. Tem muitas tasks. Não dá pra vocês verem. Não dá pra vocês verem. Mas tem um monte de tasks ainda pra mim ver. Agora eu vou jogar a partilha com as pessoas online normal. E vai ser isso, né, gente? Se eu ficar aqui vendo tudo que tem, esse vídeo vai dar mais de 30 minutos. Porque tem muitas tasks pra mim ver. Tem muitos locais aqui pra mim ver ainda. É isso, né, gente? Se vocês quiserem o vídeo só mostrando os locais que tem no novo mapa, só comentar nos comentários que eu trago aqui pra vocês. Mas agora eu vou jogar uma partilha normalzinha. E depois eu vou encerrar o vídeo. Entrei aqui numa partida. Deixa eu ver qual bonequinho tem. Quero mudar minha cor. Eu ouvi falar que tem chapéuzinho novo. Tem dois chapéuzinhos novos, né? Pelo que eu consegui ver aqui. Tá, já começou a partida. O que será que eu sou? Tripulante. Ok. O que é isso? Sala principal. Ok, né? Eu tenho uma task aqui dos fiozinhos. Tá, já mataram alguém assim. Ok. O que é isso? Reposta. Questão. Testemunhos. Local. Sistema. Tripulação. O que é isso? Vou botar no marrom, porque eu sou dessas. Maria vai com as outras. Tá todo mundo saindo da sala? Vou sair também. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acabei de ver aqui no meu gravador. Esse vídeo já deu 13 minutos, né? Quando eu editar, eu não sei quantos minutos vai dar. Provavelmente vai dar menos. Mas deu 13 minutos. Eu ainda preciso gravar outro vídeo. E eu preciso de memória. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E apertar o sininho das notificações. Pra estar recebendo todos os vídeos aqui do canal. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de Among Us. Tanto jogando, quanto explorando, né? Mais o mapa. Eu não explorei muita coisa, porque o mapa é enorme. Tem várias tasks. Tem várias coisas pra ver. Mas eu amei. Achei que o mapa ficou bem legal. Com vários locais assim. Aí até dificulta um pouco pro impostor. Mas dificulta também pro tripulante. Pro inocente lá também, né? Porque é um lugar enorme. Com várias possibilidades. Várias tasks. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo. Jogando Among Us com amigos. Ou online normal. Assim, uma gameplay normal de Among Us. Eu nunca tinha trazido Among Us pra vocês. A primeira vez. E eu espero que vocês gostem. Eu gosto bastante do Among Us. Só que eu acabei nunca trazendo. E agora que lançou o novo mapa. Eu achei que era uma oportunidade incrível pra trazer pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho no fundo do coração de todos. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.